Essa leção eu que recebi. Meu primeiro jogo do Uruguai, ano 2004. Mas nem na base, tu pegava a base do Uruguai? Nada, sério. Eu comecei a jogar bola com 18 anos. Eu estudava e trabalhava na Rosa, lá em Calilhões. Tá brincando, tchê. É lógico. Com 18 anos eu comecei a jogar bola. Tu começou a jogar bola? Comecei a jogar mais ou menos, treinar todos os dias. Eu jogava na Bárcia, lá na minha cidade. Sim, sim. Quem me levou foi o Guadalhão, para o final. Que isso, tchê. O Hugo de León foi quem me levou para o Nacional. Ah, grande Hugo de León. Então tá aí a tua relação com o Grêmio. Ele que me levou para o Nacional. Do interior da Bárcia para o Nacional. Foi ele que me levou. Ele que me fez... Estrear em primeira divisão, né? La Nacional, ano 99. Ele era técnico? Sim, sim, sim. Nessa época. Nessa época, em 99. Ele que... O principal que me trouxe era a Bárcia, né? Eu o encontro direto lá em Porto Alegre. Eu não faz tempo que não vejo ele. Ele joga beach tênis? Sim, sim. Nas praças, sim. Aí, de repente, é o Guadalhão jogando beach tênis. Foi muito, muito, muito tempo que não vejo ele. Mas foi ele que me trouxe da Bárcia. Foi 18 anos para o Nacional. Aí que eu comecei mais ou menos a treinar todo dia. A ficar forte. A ficar assim, sim, sim. Obviamente, ter aptitudes atléticas. Foi por ele. Então... Pode ser que eu nunca fiz base... Nem a seleção nenhuma. Nada. Nem o time profissional. Cara, tu não teve base. Zero. Você não lembra eu ir jogando bola? Não, mas eu lembro. Mas assim... Um jogador... De força... Estudava? Trabalhava? Não, sim. Não vou dizer que... Se eu disser que tu é um jogador técnico, eu estou mentindo. Mas assim... O que é o jogador técnico? O jogador técnico é o cara que... Desarma... Desarma... Não é? Sabe com uma quareloba assim... Isso é ser vistoso. Ah, vistoso. Técnico que não erra. Ah, então tá. Não, o técnico tu erra. Porque tu erra muito pouco. Técnico que não erra. Não pode errar. Ni passe, ni anticipos, Ni duelos perto da área. Isso é um jogador técnico. Isso é o técnico. O outro é vistoso. Tá, então tá vistoso. Que tem muita mais chance de errar, né? E você no futebol, você quer vencer. Claro. Para ser vistoso. Né? Essa... Porque... Enfim... Não, mas eu gosto dessa coisa. Porque muita gente se discute. Ah, joga bonito, mas tá aí. Ganhou, não ganhou. Não. Posse de bola, teve. Noventa por cento. Ganhou, não. Foi um a zero pro outro. Então a história foi a seguinte. Quando eu estreiei na seleção, eu cheguei a camisa... No primeiro tempo, né? No primeiro tempo. Eu subando nervoso da eliminatoria. A gente empatando com Paraguai. Chiro camisa, coloco outra. E aí, naquele momento, Dario Rodrigues e Paolo Montero, que não são capitães. E eu... No piso, não. A Celeste no piso, não. Opa. Perdão. A Celeste pendurada. Nada. Sim. Primeiro tempo, né? Estávamos nervosos. Estávamos tensos. E isso ficou lógico. Ficou gravado, né? Esses são detalhes que você não pode... Cara, o Uruguai parece que não te ama muito mais a Celeste do que... É respeito, né? Olha as fotos lá. É respeito só à mística. Depois você joga bem, joga mal, empata, perde. Mas tem que ter um respeito, né? Tu consegue explicar por que que no Uruguai, com um país tão pequeno, sai tanto craque de bola, velho? Cultura. Cultura futebol. Cultura que vem do começo do ciclo 20, né? Uruguai foi o primeiro país a ser campeão da América em 1916 em cima da Argentina. Uruguai foi a primeira seleção do continente que ainda chegou na Europa. Olimpíada, que naquele momento era a Copa do Mundo. Por isso que é a Celeste. Foi campeão. Por quê? Porque teve políticos e dirigentes na época, obviamente muito visionários, que entendiam que futebol era um método, um esporte perfeito para unir a sociedade, né? Para igualar criolos, europeos, afrodescendientes, ricos, pobres. Por exemplo, quando o Uruguai foi campeão em 1916 e 17, que é a Copa da América, Uruguai tinha três jogadores, obviamente, afrodescendientes. Andrade e Sabino Gradim e mais um. Essa é a história. Chile e Brasil. Brasil. Entraram num pedido na Comebol porque o Uruguai tinha jogado com africanos. Em Brasil, era proibido naquele momento jogar com preto. Então, no Uruguai, as figuras eram. Dirigentes e políticos da época entenderam o futebol como uma forma perfeita para unir a sociedade, para igualar. Então, saiu essa expedição na Europa, onde o Uruguai pegou mística. A primeira Copa do Mundo se trouxe ao Uruguai, se construiu o estadio maior do mundo. Uruguai foi campeão do mundo. A Comebol foi inventada ou fabricada ou criada por Uruguai. A Copa da Libertade foi o mesmo. Então, tem uma história que... A história não se compra. Catar pode comprar agora, pode comprar mil estádios. E China pode comprar todos os jogadores. Mas a história e a cultura não se compram. Então, tem essa cultura que, obviamente, é muito forte. Mas, se isso não vem da mão de muita estrutura esportiva que hoje se precisa para tirar grandes sateletas, aí fica difícil, né? Tem muita cultura. Hoje falta a estrutura, né? Que isso vende aqui, né? Não tem jeito. Isso é o que tem catálogo. O que tem em Brasil, hoje em Brasil tem muita estrutura. Pai!